Sigo a sangrar, do peito ao vão das unhas, os dardos do amor, o que há sido e o que há? Nafragado ao vento de um cai sem mar, o que serei se alia ao que me opunha? As farpas do desejo, esse tear das aranhas da dor e sua alcunha, fazendo à luz do dia uma calunha, cravo no azul da tarde, usando azar. Tento amarrar o tempo e a corda é curta, tento medir o nada e nada a justa. Meus nervos tocam para os inimigos que chegam sob o som de uma mazurca. Resta a modo destino, o desabrigo, a devolver meu pão de volta ao trigo.